Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com Davi Bueno, sócio investidor da Shield Company. Muito bem-vindo ao nosso programa, Davi. Obrigado pela oportunidade, o prazer é meu. Davi, conta um pouquinho para a gente sobre o desenvolvimento e a criação da Shield Company. A Shield Company é uma empresa de tecnologia que nasceu de uma iniciativa do grupo DRS, mais especificamente um programa chamado DRS Nova, que é uma incubadora de negócios. A nossa empresa é formada por profissionais das mais diversas áreas, farmacêutica, logística e tecnologia, e o nosso objetivo é trazer produtos para a área de saúde. Nós temos duas verticais de negócios, uma focada no desenvolvimento de softwares e sistemas de gestão de saúde, e uma outra que objetiva o desenvolvimento de produtos, considerando o conceito de inovação, tecnologia e sustentabilidade. Um exemplo desses produtos, desculpa, é a Shield Box. Então conta um pouquinho para a gente sobre a Shield Box, é uma parceria inédita com a SOS Mata Atlântica, né? Sim, sim, a Shield Box é um produto que representa bastante esses três pilares que eu mencionei para você. É uma embalagem térmica de alta performance, indicada para o transporte de medicamentos, vacinas e produtos termolábeis. A concepção dela é considerando itens inovadores, como por exemplo a fibra de carbono, que além de ter um papel de trazer leveza à estrutura da embalagem, também tem um fator isolante. O PCM, que é o líquido refrigerante, ele é o responsável pela estabilização da temperatura interna da embalagem e a manutenção dessa temperatura por mais de 96 horas. E além disso, nós temos uma tecnologia embarcada nela que permite o monitoramento da temperatura e da localização da embalagem em tempo real, além de sensores que monitoram abertura e, eventualmente, uma queda que ela possa vir a sofrer. Então, com esse pacote tecnológico, a Shield Box não é simplesmente uma embalagem, ela também é uma ferramenta de gestão. E tudo isso dentro de uma compensação sustentável, que é o valor que nós trazemos para todos os nossos produtos. E aí entra a parceria inédita com a SOS Mata Atlântica. A cada unidade de Shield Box utilizada, nós temos o compromisso com a SOS de replantar uma muda de árvore nativa da Mata Atlântica brasileira. Muito bem, que proposta interessante, né, de cuidado com o meio ambiente, destaque desse momento que a gente está vivendo, né, importante. Eu acho indispensável. Sim. Davi, com essa proposta aí de tecnologia e inovação, qual o diferencial que a Shield Company oferece para o mercado em que atua? A nossa proposta é justamente trazer para o mercado produtos com essa perspectiva de inovação, tecnologia e sustentabilidade. E o remeto à observação da Shield Box. É um produto que vem incorporando a inovação dos compostos de fibra de carbono, no PCM, nós temos a tecnologia que faz com que a embalagem possa ser monitorada dentro do parâmetro de temperatura e localização em tempo real e a questão da sustentabilidade. Davi, a gente está vivendo um momento único agora. Qual o papel da Shield Company para melhorar esse momento que a gente está passando? Uau, esse momento de pandemia realmente é um ambiente bastante complexo, um momento bastante complexo. O mercado onde nós estamos inseridos habitualmente já é bastante desafiador. O segmento logístico brasileiro, em função da extensão territorial e toda a complexidade, né, que envolve essa extensão já por si só trazia grandes desafios. Com a ruptura, né, com a dificuldade das companhias aéreas em manter rotina de voo, o aumento, o prolongamento dos trechos terrestres em função do contingenciamento de profissionais, por exemplo, na área de fiscalização, fez com que fosse ser evidenciada a necessidade de embalagens como a Shield Box, que trazem uma performance térmica de longa duração. E a iniciativa tecnológica embarcada nela, que permite que os gestores consigam monitorar a temperatura e a localização, faz com que eles consigam também, numa necessidade de contingenciamento, antecipar ações. Davi, e as perspectivas aí de novos negócios, planos de expansão da Shield Company, o que vem por aí? Hoje nós temos uma área, como eu falei, que é especializada dentro da Shield Company no desenvolvimento de softwares e sistemas. O que nós queremos é trazer nos próximos meses uma plataforma de healthcare que vai propor uma nova relação entre as companhias de seguro-saúde e os seus associados, que é justamente trabalhar o modelo de cuidado com a saúde e ter uma parceria no sentido de fazer com que o indivíduo se cuide mais e demore mais tempo para vir a consumir intervenções de medicamentos e até mesmo assistência a hospitalar. A expansão das nossas operações com relação a Shield Box e as novas versões da embalagem e um laboratório de tecnologia que está sendo preparado e que a gente pretende inaugurar nos próximos dias. Inclusive, fica o convite para que vocês nos visitem, porque será incorporada a tecnologia autônoma e a utilização de drones na nossa rotina. Vai ser bastante interessante. Muito bem, desejo muito sucesso aí nesse novo empreendimento e te agradeço a participação aqui no nosso programa. Imagina, o prazer foi todo nosso, nós que agradecemos a oportunidade. Eu conversei com o Davi Bueno, sócio investidor da Shield Company, empresários de Sucesso TV, jornalismo empresarial de credibilidade. Eu conversei com o Davi Bueno, sócio investidor, jornalismo empresarial de credibilidade.